Música No primeiro semestre deste ano, quase 99% dos beneficiários do Bolsa Família, que são acompanhados no quesito saúde, cumpriram as exigências do programa. 98,7% das crianças com até 7 anos tinham as carteiras de vacinação em dia e 98,6% das mulheres grávidas ou que acabaram de ter filhos compareceram às consultas do pré-natal e do pós-parto. Em todas as regiões do país, o cumprimento dessa condicionalidade chegou perto de 100%. 8,8 milhões de usuários do programa foram acompanhados quanto à saúde no primeiro semestre deste ano. De Brasília, Isabela Azevedo. Música